Agora sou o reparo Já não falo mais, estou só olho Eu tanto reclamei, mas acho que é em vão Se achas o mais perto, pedes desculpas, depois fazes o mesmo Te suplico pra mudares, mas tu não mudas, não E às vezes eu penso em fazer o mesmo, sim E fazer sentir o que eu sinto na pele, oh Mas quando a raiva passa eu me lembro Que eu não sou assim, não E tu, tem sorte que tens Uma grande mulher em casa Porque se não, porque se não Oh, tu, tem sorte que tens Uma grande mulher em casa Porque se não, irias dançar a tua música Havarias de dançar a tua música Oh, tu achas que me custa arranjar Também um amigo Que esta noite Me manda mensagens Amor fica comigo Tu achas que me custa arranjar Também um amigo Que amarota o meu vestido Tal como enxergas Todo borrado De batom E às vezes eu penso em fazer o mesmo, sim E fazer sentir o que eu sinto na pele, oh Mas quando a raiva passa eu me lembro Que eu não sou assim, não E tu, oh Uma grande mulher em casa Porque se não, porque se não Oh, tu, tem sorte que tens Uma grande mulher em casa Porque se não, irias dançar a tua música Ah, 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 ah Havias de dançar a tua música Oh, 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 oh Quando essa grande mulher se cansa Ela vai embora Quando essa grande mulher se cansa Ela vai embora E quando ela vai embora Ela não E quando ela vai embora Ela não Oh, 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 oh Tu, oh, oh, oh Tem sorte que tens Oh, 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 oh Uma grande mulher em casa Porque se não, porque se não Oh, 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 oh Tu, tem sorte que tens Ah, 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 ah Tu tens sorte, tens sorte Se não abrieste a dançar a tua música